Política com Rosiene Carvalho 8 horas 30 minutos, vamos às informações de Política com Rosiene Carvalho Rosi, muito bom dia A gente não consegue ouvir a Rosi Deve estar multado aí, né Rosi? Sim, o áudio está... Agora sim Bom dia Bom dia para os ouvintes e minhas saudações Aí a nossa colega Samara Subindo 20 andares, Samara Meu Deus, eu já pensei nessa possibilidade de existir Sempre que eu vou aí na difusora Bom dia, Rosi Nosso repórter, eles fizeram uma contabilidade aqui 354 degraus É pouco? Meu Deus E super, super bem, né? Com fôlego, né? Realmente uma atleta Com certeza Vamos lá aos nossos assuntos de política Abrindo aqui a segunda semana de rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus O exclusivo a recebeu ontem Davi Almeida do partido Avante A gente vai aqui ouvir um pouco do que foi tratado na entrevista Candidato Por que o senhor considera que a sua candidatura merece o voto deles? Por que o senhor merece e Manaus precisa ter um prefeito como Davi Almeida? E agora eu coloco meu nome à disposição da prefeitura de Manaus Para que a prefeitura analise tudo aquilo que eu fiz Por que eu sou candidato a prefeito de Manaus? Eu não pedi para ser governador interino E eu vi que como governador e o cargo de executivo É o lugar certo para você melhorar a vida das pessoas E em pouco mais de 4 meses Eu obtive resultados que governadores não obtiveram em 4 anos de mandato Eu fiz mais pelos professores com relação ao pagamento Ao reconhecimento e valorização dos professores em 4 meses Do que os governadores que fizeram em 4 anos Eu asfaltei mais ramais em 4 meses do que governadores asfaltaram em 4 anos Eu promovi mais policiais militares, para que vocês tenham uma ideia Se promoviam 300 policiais militares por ano De uma só vez eu promovi 2.783 Eu fiz mais do que governadores em mandatos inteiros Na saúde eu tirei centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas da fila Foi na minha administração que o Amazonas ficou livre da febre afetosa Que nós liberamos o plantio de soja no sul do Amazonas Foi na nossa administração que nós recuperamos a arrecadação do Estado Que nós valorizamos os professores desse Estado E por tudo isso, eu me coloco à disposição da população da cidade de Manaus O senhor tem sido apontado em vários locais, bastidores Às vezes também em público Como alguém que é candidato do governador Wilson Lima Um candidato apoiado pelo governo É sim ou não? O senhor recebe apoio de grupos ou de parte de pessoas que estão ligadas ao governo Wilson Lima? Segunda pergunta, como o senhor avalia o governo Wilson Lima? Em 2017 eu estava contra todos os governadores e ex-governadores Em 2018 eu estava contra todos os ex-governadores, inclusive o Wilson Lima O Zene, o Wilson Lima era funcionário do Amazonino Era nomeado pelo Amazonino O Wilson Lima é uma criação de marketing do equipe do Wilson Lima Para dividir os votos, o que naquela época se chamava de novo Eu vou te afirmar que eu alertei o povo do estado do Amazonas Com relação ao risco de se eleger alguém que não tinha experiência e o preparo para assumir o cargo de governador Eu anunciei tudo isso O Amazonas hoje paga com prantos, com luto e com dor O erro de uma escolha Um governo totalmente desacreditado, sem resultados Sinceramente não teria desfecho diferente do que está acontecendo Eu não tenho apoio de nenhuma máquina Inclusive eu não tenho nem de prefeitura, nem de governo Estou contra todos os prefeitos e ex-prefeitos Contra todos os ex-governadores e o atual governador Agora voto, quem quiser votar em mim, que seja bem-vindo E o Wilson Lima foi uma criação do Amazonino Funcionário do Amazonino Não tenho nenhuma ligação com ele Muito menos com estruturas Isso foi só um pouco do que foi tratado Do que ele respondeu Tem muito mais, né, Rose? Sim, ele tratou sobre vários assuntos Eu achei interessante que o Davi Almeida Ao longo da entrevista Ele repetiu várias vezes uma promessa De ampliar em mais de 7 mil vagas Já nos primeiros meses de governo dele A quantidade de crianças em creches Que é um tema que já vem carregado algumas eleições Com promessas que não foram cumpridas, né Por ex-gestores, pelos últimos ex-prefeitos E ele ataca esse tema de promessa não cumprida Muitos prometeram também, não cumpriram Ele vai e traz também essa promessa para o eleitor Mais de 7 mil vagas Repetiu várias vezes, né, de creche Que é um problema Tanto para a educação, né, para a educação infantil Esse início da entrada da criança Para poder se preparar para a alfabetização Mas também um problema de mercado de trabalho, né Manaus hoje tem muitas famílias São chefiadas por mulheres Mulheres que têm seríssimas dificuldades Para entrar no mercado de trabalho Em função da falta de vaga de creches E uma adequação, né, desses horários Que estejam de acordo com o mercado de trabalho também, né Então é um problema realmente muito sério E ele ataca entre outras promessas de campanha E acho que ele pegou várias vezes nesse assunto Assim como o Nicolau, por exemplo, fala várias vezes Da questão lá de ampliar, né, o acesso à saúde básica Bom, um outro detalhe é que ele vai para a provocação Claro, diz que o amazonino é um candidato off Dá esse apelido aí para o candidato amazonino Mendes Que lidera as pesquisas E se defende aí das situações que têm aparecido como críticas À gestão dele, né Porque ele teve interino no governo do estado do Amazonas Dizendo que são movimentações de adversários Que não conseguem lidar com o fato No entendimento do Davi Almeida Que ele foi um bom gestor, um gestor eficiente Em apenas quatro meses Ele também fez uma outra provocação Eu perguntei dele como é que ele estava observando Alguns ataques que o Ricardo Nicolau Candidato PSD tem feito a ele, né O Ricardo Nicolau era um dos sete deputados Da base aliada do Davi Almeida Quando ele foi interino do governo do Amazonas E muito consultado também para a Suzana Pelo menos em metade do mandato de quatro meses E ele saiu com a frase dizendo que Está tudo bem, que ele entende Porque o Nicolau é adversário dele Mas que no segundo turno ele disse Pode ficar tranquila que ele vai me apoiar Eu então questionei da onde que ele tinha Tirava tanta segurança que viria esse apoio Se era em função da boa relação que ele tem Nesse momento com o governador Maraziz E aí ele foi lá recolocar Disse que não tem uma boa relação com o Maraziz Ele não tem equilíbrio, não quer o mal Não vai atacar, mas que não tem relação política Tentou colocar dessa maneira as palavras Tem muito mais outros assuntos aí na entrevista E é bom realmente que os eleitores que estejam decidindo Se quiserem, podem consultar as redes sociais da Band A íntegra dessa entrevista E Rose, os deputados fazem acordo E hoje haverá sessão, é isso? Pois é, Arthur Eu já perdi até as contas de quantos dias A Assembleia Legislativa não realiza uma sessão De votação de projetos Mas também a gente viu que não era só para votar projetos Que a Assembleia não tinha coro Muito embora haja a possibilidade Da participação virtual dos deputados O que aconteceu ontem foi uma conversa aí De bastidores, acho que começou no final da tarde Encerrou aí tarde da noite E um convencimento de todos De que essa situação não poderia se prolongar mais Que era muito ruim para o poder legislativo O que eu pude perceber também nas minhas apurações É que partiu essa iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa Josué Neto Que já está ali no finalzinho da sua recuperação Da saúde, daquele acidente, da Covid Enfim, tudo o que aconteceu com ele nesse período E ele conseguiu convencer alguns parlamentares Um deputado que eu falei agora há pouco Me disse que foi dormir por volta de nove horas E ele disse que nesse horário 20 dos 24 deputados já haviam confirmado Presença nessa sessão Para votação de pelo menos 40 projetos O que ele me falaram é que A mesa diretora, a presidência da Assembleia Deve adiantar a sessão de votação E assim garantir a participação De o maior número possível de deputados Nessa sessão de votação Deixa eu ver se chegou mais alguma informação nova Não, é isso mesmo 40 projetos que estão ali na sessão De votação da Assembleia hoje É isso então, Rosa A gente vai continuar acompanhando E trazer aqui os detalhes para os ouvintes Ah, posso acrescentar? A gente tem mais uns minutinhos, eu acho, né? Vamos lá, vamos lá Ó, bom Eu consultei agora, Arthur Agora pela manhã, rapidamente Para descer com os nossos ouvintes Só não consegui colocar aqui no grupo Para, como a sugestão da pauta Mas como está de dinheiro Os candidatos à Prefeitura de Manaus Como estão de dinheiro, né? Então tem alguns que estão bem Com o bolso vazio, viu, Arthur? Vou passar aqui um a um para você Vamos lá O que mais tem recursos arrecadados Até agora declarados Ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas É o Alfredo Nascimento Ele declara ter 6 milhões Para gastar a campanha O TEC é 10 milhões Alguma coisa, né? O limite de gasto E o dinheiro todo De doação Fundo partidário, né? Pela direção nacional do PL Que é o partido dele O Alfredo Nascimento É o presidente de honra do PL, né? O Amazonino Mesca É o candidato que lidera a pesquisa Zero de recursos declarado Ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Essa semana a gente soube Que ele está realmente Fora do Amazonas Atrás de recursos, né? No partido dele, no Podemos Para conseguir tocar a campanha O Alberto Neto Que é o candidato do Republicanos Também Nada declarado de arrecadação Para gastos de campanha O Chico Preto Também zero de recursos Do DC Zero de declaração de doações Já não recebeu nada Até agora Segundo a declaração dele O Coronel Menezes Que é o candidato do Patriotas Declarou ter recebido De doação 12.568 reais De uma consultoria empresarial De terceiros Uma CLB CLB Uma coisa assim Eu não entendi direito Essa doação aqui Vou ainda pesquisar Um pouquinho melhor O Davi Almeida É outro candidato Um candidato Que aparece bem Nas pesquisas Mas que também Me parece enfrentar Dificuldades financeiras Para tocar a campanha Zero de recurso financeiro Arrecadado Declarado até RL Nesse momento Gilberto Vasconcelos O candidato do PSTU Também Não declarou nada Ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Geralmente as candidaturas Desse partido Do Aníquio de Esquerda São as que menos Arrecadam mesmo Arturo Marcelo Amil Do PCdoB Zero de declaração Ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Também de recurso Vale lembrar Os nossos ouvintes Que a gente já tem Mais de uma semana De campanha Na rua O candidato Ricardo Nicolau Tem declarado 500 mil reais Tudo doação Do irmão dele Luiz Alberto Nicolau Que é conhecido Como Beto Nicolau Da direção Da SAMEL O Romero Da RD Engenharia Lá consta também Zero De declaração De arrecadação Para uso Na campanha O que eu soube É que ontem O Romero Teve uma agenda Com o governador De Minas Gerais Romeu Zema Que é do mesmo Partido dele Tentando conhecer Um pouquinho melhor Da administração O Zé Ricardo Do PT Declarou Ter recebido De doação 652.061 reais E 12 centavos Agora A maior parte Arturo Da direção Nacional Do PT E ele próprio Doou 24 mil E alguns centavos Para a campanha Dele Então esse É o panorama De arrecadação E de dinheiro Que dispõem os candidatos Da prefeitura De Manaus Para essa campanha Eu acho que isso aqui Também É um dos indícios Que podem mostrar Explicar para a gente Por que essa campanha Anda tão morna Porque Há uma Há uma Há uma frase Dita pelos políticos Mais experientes Que se tem duas coisas Que atrapalham Um candidato É chuva E vereador Por quê? Porque no partido Deles existem As chapas De vereadores Que precisam Também de recursos Para tocar As suas campanhas E isso é uma Perturbação constante Na cabeça Dos candidatos Eles também precisam Dos vereadores Porque em alguma medida São os nomes Que levam à frente O pedido de voto Deles Para os bares Enfim Então é isso Acho que isso Também ajuda A explicar Uma campanha Tão morna Como a gente Tem visto Nos últimos dias Rose, obrigado Pelas informações Qualquer novidade É só acionar a gente Bom dia Para todo mundo Tchau Tchau Tchau